O Ídolos O Ídolos Eu cantava numa banda, agora não canto mais Agora estou ajudando a minha sogra a fazer pizza, lanche, coisa assim É mesmo? E o que você preparou? Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Eu gostei da voz dele, é tudo bonitinho Ajuda a sogra, rapaz Ai, 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 eu vou te dar sim Ah, obrigado Tenho sim da Fafá Já vou dar logo pro Elano aqui Meu é sim, claro Eu acho que você canta direito, Edson Mas apenas direito Já passei aqui pessoas cantando sertanejo Negrau mais acima Por isso você tem meu não Pra mim você tá mais tipo bonitinho, teen idol Do que cantar mesmo Então vou dar um não E vai ficar tudo empatado esse negócio aqui agora Quando empata, Elano, é o seguinte Ele vai ter que cantar de novo Um de nós aqui vai ter que mudar o voto Ou pro não Ou pro sim A hora que você quiser Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir De você meu desejo de viver Sou menino e teu amor É quem me faz crescer Eu me entrego corpo e alma pra você Continua com si ou não, Copa? Continua com si Eu não tenho esse conhecimento, né? Timbre, essas coisas que não é o meu forte Mas eu acho que combinou mais com a voz dele Esse ritmo de música Boa, Elano! Todo brasileiro entende de música E de futebol Não é que Elano tá certo? Você agradou mais com essa música do que com a outra Eu mudei meu voto Você tem o meu sim Ok? Bem-vindo ao ídolo! Bem-vindo ao ídolo! Bem-vindo ao ídolo! E aí, como é que foi, meu velho? Aprovadaço! Mostra aqui, ó O do Benfica pra São Paulo Obrigado por ter perdido aí E depois...